Não mais do que eu vivi Me cuia, mãe Perdeu o sorriso ao afundar Eu já tô ao alcançando a maçã Me cuia, mãe Perdeu o sorriso ao afundar Eu já tô ao alcançando a maçã Me cuia, mãe Pra me fazer bem Da me cuia, mãe Pra me fazer bem Da me cuia, mãe Pra me fazer bem Da me cuia, mãe Pra me fazer bem Ajuda o meu com esse teu monstro Ei, ai, ai Com esse teu monstro do mar Ei, ai, ai Ajuda o meu com o abraço Ei, ai, ai Esse abraço do meu guarda Ei, me cuia, mãe Perdeu o sorriso ao afundar Eu já tô ao alcançando a maçã Eu já tô ao alcançando a maçã E me cuia, mãe Perdeu o sorriso ao afundar Eu já tô ao alcançando a maçã Pra me cuia, mãe E esse vaso é lindo Já vim por oião, pode ficar com ninguém Já me fazia o lugar de ser Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu vou me arder Ai, ai, ai Eu vou me arder Ai, ai, ai Eu vou me arder Amém.